Parará Boni está jogando Ninguém chega O jogo está no empate 0x0 tem o Fábio Perdeu para o Luciano Huck Para o Claudio Fico O Fábio ficou para trás Casa Henrique deu cobertura Mas não deu certo não Marcelo, se solta não Não solta, aí perde para o Leonardo Drummond Estamos nos instantes finais do jogo Estamos nos acréscimos Bruno salva Simão Olha o Boni Guilherme defendeu Melhor jogada Marcelo, está valendo Puxou Não entra Leonardo Drummond salvando O último instante Acabou lá, quase lá O Leonardo Drummond conseguiu tirar O Marcelo também bateu fraquinho Se ele bate com mais força Se ele vai com mais força A bola entrava Ele chutou fraco O Leonardo Drummond salvou Com a bola Fim de jogo Agora não tem mais tempo para nada Empate Zero a zero Agradecendo a todos os amigos e internautas que viram o jogo Leonardo Drummond está cumprimentando o árbitro Ele salvou o time do CSKA no último lance do jogo Agradecendo a todos Fiquem com Deus Felicidades a todos E até a próxima Agradecendo a todos os amigos e internautas que viram o jogo Agradecendo a todos os amigos e internautas que viram o jogo